O que é isso? Não, para de me ensinar Era para filmar você ensinando Eu não vou postar em lugar nenhum Não vou postar mesmo Você ensinando a Flávia a nadar Olha que legal Olha que tampa o nariz O que é o lugar? Fica, fica Eu não aguento mais Desperdada Nossa mãe, ela é para filmar Calma, meu Deus Eu não vou postar mesmo 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 É uma piscina É uma piscina É uma piscina É uma piscina E um lugar É uma piscina É uma piscina É uma piscina Dá atenção, Samuel Vai salvar o Vinicius Sonhei 3, 2, 3, 2, 3 Quem está pior que criança? Quem está pior que eles? Gente, vamos Ali, olha Ali, olha Ali, olha E foi embora Não, está voltando Porque não pode mostrar o lugar Porque não pode mostrar o lugar Faz de novo Faz aqui, é isso Eu acho que deu certo Deixa ela, Sá Deixa ela nadar sozinha Deixa ela, já falei Mais uma vez Entrou água no nariz? Ai meu Deus, Tadinha Vai nadando então agora, vai Agora eu vou fechar a nariz Então vai Vou fazer assim nela Bate o pé e a mão, Flávia A boca fechada, né? Assim, ó Não Não, vai Não, vai É a próxima É a próxima Música Música Música